Bom, e agora a gente vai ver um outro formalismo, tá? Da família dos autômatos. Agora a gente tem um autômatos com pilha, tá? Basicamente, são AFNs, da mesma forma que a gente já viu antes, então, autômatos não determinísticos, só que com uma pilha. E aí, no caso, em cada cópia, né? Porque se a gente lembrar lá o que era a definição dos autômatos finitos não determinísticos, era aquela ideia de que se eu tiver mais de um caminho a seguir, segue por todos eles, e é como se a gente criasse uma cópia para cada autômato. E aqui a gente vai ter uma pilha agora para cada uma dessas cópias. O que é essa pilha, né? É uma memória extra que a gente vai ter, então, antes a gente, nos autômatos finitos a gente só tem os estados, ou a gente só tinha os estados, né? E agora a gente tem essa memória extra, só que o mais legal é que ela é ilimitada, tá? Então, tem espaço infinito ali nela. Então, acontece que ela funciona de uma forma limitada, digamos assim, porque ela funciona no esquema de pilha, né? Que é aquele esquema, o último a entrar é o primeiro a sair. E aí, lembrando daquele nosso esqueminha gráfico, né? A gente tinha, os nossos autômatos anteriores, tem um controlador de estados lá que lembra qual é o estado que está ativo e consegue ler a entrada para saber para onde vai, né? E, eventualmente, se vai criar várias cópias, né? No caso dos autômatos não determinísticos. Agora, a gente tem, então, acesso a essa pilha, essa memória extra que está ali, ilimitada, né? Então, a gente tem controle, tem... A gente sabe qual é o símbolo que a gente está lendo na entrada e, além disso, a gente tem acesso a esse símbolo que está lá na pilha, ao topo da pilha, né? Porque é a única coisa que a gente tem acesso em uma pilha. é o último elemento que entrou lá, que é o elemento que costuma ficar no topo. Pilhas nos dão o poder de recursão, né? Então, pilha aparece muito quando a gente está falando de recursão lá em programação mesmo. Como que a gente... como que funciona um programa, né? A gente tem a nossa memória e ela está lá armazenando um certo conteúdo. Quando você faz uma chamada recursiva, esse conteúdo fica ali e cria-se um novo espaço aqui para armazenar agora o conteúdo referente a essa chamada que você acabou de fazer. E aí você trabalha nesse espaço aqui de memória. Terminou aquela chamada recursiva, esse pedaço aqui morre e você volta a ter acesso à memória que você estava antes, né? Ao conteúdo daquele programa que fez a chamada recursiva. Então, pilha faz bem isso. Ela faz com que a gente tenha foco nas coisas mais recentes. As coisas que foram as últimas a entrar, né? Nas últimas coisas que foram adicionadas ali. Pausa rápida para um assunto que não é referente a essa disciplina, mas só para lembrar exatamente do que é pilha. É uma forma de armazenar dados dinâmicos. Então, dados é uma coleção onde você vai ficar inserindo e removendo dados. Só que você tem que, obrigatoriamente, quando você pedir para remover a operação de remoção, tem que devolver o elemento que está ali a menos tempo, certo? É bem esse sentido. O último elemento que foi adicionado é o que está a menos tempo, por isso ele deve ser o primeiro a ser removido, tá? E aí, inserção e emoção recebem nomes especiais por se tratar aqui de pilha, né? Empilhar e desempilhar, ou push e pop. É bem comum ver por aí a representação como eu tinha feito ali antes, né? Que é no esquema vertical, que é bem relacionado com pilha mesmo, né? Pilha de pratos, pilha de roupas, mas também a gente representa de forma horizontal, tá? Então, a minha pilha vai ser aqui uma sequência de elementos. Por exemplo, eu vou empilhar a letra L, então ela vai ficar representada aqui, né? Isso vai ser o conteúdo da minha pilha agora. Aí eu vou empilhar a letra E depois disso, ela vai vir à direita, tá? E aí a gente sempre vai ter essa noção de que o elemento que está mais à direita é o último que acabou de entrar. Então, se eu eventualmente pedir uma remoção, um desempilha, né? É esse elemento que vai ter que ser desempilhado. E aí eu peço, empilha agora o R, agora empilha o O, agora empilha o J, agora desempilha, tem que ser o J, porque ele é o que está ali a menos tempo. Agora desempilha de novo, é o O que está ali a menos tempo. E a gente vai usar bastante essa representação na horizontal, tá? Voltando ao nosso conteúdo, né? Formalmente, os autônomos, então, a diferença dos autônomos com pilha vai estar basicamente também nas funções de transição, tá? Agora, cada função de transição vai ter um rótulo dessa forma, com três símbolos. E a ideia está escrita aqui embaixo, né? Mas se eu estou no estado P atualmente, e eu li um A da cadeia de entrada, e tem um B no topo da pilha, você desempilha esse B e empilha o C, certo? Então, e aí vai para o estado Q, né? Mas a ideia aqui é a seguinte, não é que eu estou pedindo para desempilhar um B da pilha, eu vou desempilhar. E isso significa que vai vir o topo. O que a gente está fazendo aqui é, eu só vou conseguir desempilhar algo se aquilo que estiver no topo for o B, tá? Então, em momento nenhum, a gente está pedindo para desempilhar aquele conteúdo, eu estou pedindo para desempilhar. Só que tem que ser aquele conteúdo, senão eu não vou conseguir fazer essa operação de desempilhar. Cada um desses três pode ser o Epson, tá? Pode ser a cadeia vazia aqui, pode ser o símbolo de Epson, né? Todas as combinações aqui, onde cada um desses três pode ser Epson, Epson é válida, tá? Se eu tenho o Epson aqui no lugar do A, significa que eu posso fazer essa transição sem ter lido nada, posso tentar fazer a transição, né? Sem ter lido nada da entrada, contanto que o topo da pilha seja respeitado. Se eu tenho o Epson aqui no lugar de B, né? Eu estou dizendo que eu não vou desempilhar nada, tá? Não importa o que tenha no topo da pilha, eu nem vou mexer lá. E se eu tenho o Epson no lugar do C, significa que eu não vou empilhar nada. O que quer que esteja lá no topo, vai continuar no topo da pilha, tá? Antes da gente formalizar melhor o que é um automoto com pilha, vamos ver uma intuição de como ele funciona, tá? Vamos imaginar como é que a gente iria usar uma pilha, né? Um elemento novo aí de memória, para reconhecer a linguagem das cadeias 0N1N, né? A mesma quantidade de zeros e uns, seguida da mesma quantidade de uns. Isso aqui a gente não consegue reconhecer lá com os nossos automotos finitos normalmente, né? Então, a gente vai estar aqui usando realmente a pilha para poder entender, para poder reconhecer essa linguagem. A ideia é usar a pilha justamente para lembrar do número de zeros lidos. Porque como ela é uma memória ilimitada, independente da quantidade N de zeros que vier, eu vou poder usar essa memória, certo? Então, a ideia é, se eu ler um zero, empilha ele. Eu empilhe algum símbolo que represente que você leu um zero. Para cada zero lido, coloque um elemento lá na pilha, certo? E para cada um lido, desempilha, ok? Para casar, então, cada um com cada zero que foi lido. E a ideia é que, se a entrada terminou e a pilha estiver vazia, é porque você conseguiu, certinho, para cada zero ler, desempilhar algum. Claro que tem que tomar um cuidado aí de ter que ser nessa ordem, né? Não basta simplesmente ler zeros e uns fora de ordem. Mas aí é para isso que vai servir os estados, então, né? Para a gente ter essa certeza de que agora eu só posso empilhar, agora eu só posso desempilhar. A gente já viu nos automatos finitos que eles funcionam muito bem percebendo que a entrada terminou, né? Se a entrada terminar, o autônomo percebe isso. Agora, como que a gente faz para reconhecer se a pilha está vazia? A pilha nada mais é do que uma sequência de símbolos, certo? Sendo que um deles ali é o símbolo do topo, que é importante porque quando eu pedi para desempilhar tem que ser aquele símbolo, tá? Então, a gente vai precisar fazer algo um pouquinho mais esperto para que o autônomo possa reconhecer realmente que aquela pilha está vazia, tá? E a gente já vai ver um exemplo disso. Isso aqui é um autônomo com pilha, tá? Observe o formato das transições, é exatamente o que eu comentei lá em cima. E a ideia dele é reconhecer aquela linguagem 0N1N, tá? Então, o que a gente vai fazer para reconhecer o término da pilha? A partir do estado inicial aqui, então, a gente vai sem ler nada da entrada e sem mexer na pilha, eu vou empilhar um símbolo de dólar aí na pilha. Quase sempre a gente vai precisar fazer esse tipo de operação, que é para chegar lá no final e desempilhar esse cara, porque é essa coisa que vai me indicar que a pilha ficou vazia. O momento em que eu conseguir desempilhar esse símbolo aqui, tá? No estado Q2, a ideia é fica ali enquanto você está lendo zeros, tá? E aí, para cada zero lido na entrada, não mexe, não desempilha nada, não importa também o que está no banco da pilha, mas empilha um símbolo Z, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui com a cadeia 0, 0, 0, 1, 1, 1, certo? A gente vai ficar nesse estado aqui, vai empilhar três Zs na nossa pilha. Agora, sem ler nada na entrada, sem mexer na pilha, sem nem desempilhando e nem empilhando, né? A gente vai passar para esse estado Q3, que é onde a gente, para cada um lido na entrada, desempilha um Z, senão eu só vou conseguir passar por essa transição realmente se eu tiver um Z no topo, né? No caso do nosso exemplo, para cada um lido, eu consigo desempilhar um Z, porque é exatamente a quantidade de Zs que eu tenho é igual à quantidade de uns. E aí, finalmente, a gente segue aqui, sem ler nada na entrada, desempilha o sigma e não empilha nada e vai para o estado Q4, que é final. E aí sim a gente pode aceitar, porque eu cheguei lá no estado final. Vamos ver o que acontece agora com a pilha, quando a gente recebe a cadeia 00011, certo? Então, a gente passa do estado Q1 para o Q2 empilhando o símbolo de dólar, a gente fica no estado Q2 por três vezes ali, né? Empilhando um Z. Aliás, uma das cópias do nosso AFD faz isso. Porque, veja, aqui do estado Q2, eu posso tanto ler esse primeiro zero e empilhar um Z, ou criar uma segunda cópia que vai seguir por essa transição para o estado Q3, tá? Então, a gente está aqui, essa transição em particular, ela está adivinhando aonde os zeros terminam e aonde começam os uns, né? Mas naquele sentido de não determinismo. Tudo está acontecendo e alguma cópia vai sobreviver ou não, né? Se essa cadeia aqui realmente não for da nossa linguagem. Então, essa cópia que eu estou olhando agora, ela conseguiu empilhar três Zs, certo? Porque tinha três zeros na entrada. Passou aqui para o estado Q3 sem fazer nada na pilha. Desempilhou dois Zs, porque é a quantidade de uns que a gente tem na cadeia. E agora ela não vai conseguir seguir por essa transição, né? Porque tudo bem que ela pode escolher não ler nada da entrada, realmente já nem tem mais nada para ler. só que não é mais o símbolo de dólar que está no topo, né? É um Z que está no topo. Então, ela não vai conseguir seguir por essa transição. Essa cópia vai morrer. E essa cadeia não vai ser aceita porque a gente não vai conseguir, então, chegar no estado final. Mesma coisa vai acontecer se a gente tiver misturas aí, né? De zeros e uns, tá? E a gente vai conseguir empilhar o símbolo de dólar, vai conseguir empilhar um Z com esse zero aqui. Alguma cópia vai seguir aqui para poder ler um e desempilhar um Z. Então, para esse um aqui, eu vou desempilhar o Z. Aí ela consegue seguir por essa transição porque ela consegue não ler nada da entrada e ter um símbolo de dólar no topo da pilha e vai desempilhar. Só que ela vai chegar aqui nesse estado e ainda tem um zero para ler. E a gente, no mesmo esquema, a gente precisa determinar de ler a entrada. Então, do estado Q4 lendo o zero, não tem transição saindo, então essa cópia também morre. Essa cadeia não é aceita porque a gente não conseguiu terminar de ler ela estando num estado final, certo? Se a nossa entrada só tem uns aqui, bom, a gente consegue seguir por essa transição, empilha o símbolo de dólar, consegue seguir por essa transição, né? Não lê nada, não mexe na pilha. Só que aí não consegue fazer nada aqui com essa transição, né? Porque ler um não tem Z no topo da pilha. Eu consigo seguir por essa porque tem uma cópia, né? Que vai sobreviver e conseguir seguir por essa porque vai conseguir não ler nada da entrada. A gente não deu nada ainda. Ela vai continuar não lendo nada da entrada. Tem o dólar no topo da pilha. Vai desempilhar. A pilha vai ficar vazia. Vou chegar no estado Q4, mas aqui não tem para onde sair lendo 1, né? Então essa cópia vai morrer também. E essa cadeia ali não é aceita também. Então realmente a única forma da gente sair do estado inicial, chegar no estado final, assim que terminou de ler uma cadeia, né? É porque essa cadeia tem uma mesma quantidade de zeros e uns. Bom, mas formalizando, né? O que é um automoto com pilha? Agora ali é uma seisupla, certo? Então a gente precisa de seis coisinhas para definir o que é um automoto com pilha. A primeira é um conjunto de estados, um conjunto finito ainda, certo? Então ele é um automoto com quantidade finita de memória com relação aos estados. A gente ainda tem o alfabeto da entrada, que é o sigma ali, é o segundo elemento da nossa seisupla. O terceiro elemento da seisupla agora é por isso que a gente precisa de seis, porque o terceiro elemento aqui é o alfabeto da pilha, tá? Esse aqui é o gama maiúsculo. Então a gente tem esses dois alfabetos agora bem diferenciados. Eles podem ter elementos em comum, tá? A função de transição, então, que é um pouquinho diferente, né? Agora a gente tem... A gente recebe três coisas, né? A função recebe três coisas. A primeira é um estado aqui, algum elemento de Q. A segunda coisa é um elemento do alfabeto de entrada ou Y, certo? Então algum valor X aí. E a terceira vai ser algum elemento do alfabeto da pilha ou Y. E em geral a gente representa elementos do alfabeto da pilha com letra maiúscula, tá? Então a nossa função agora ela recebe três coisas, né? Recebe uma trêsupla. E o que ela devolve faz parte do conjunto potência aqui, né? Deste conjunto aqui, né? Que é o produto cartesiano do conjunto de estados com os símbolos da pilha ou Epson, né? Ou seja, eu vou receber aqui algum conjunto que tenha ali pares de estados com um outro símbolo, um outro estado com um outro símbolo. E eventualmente eu posso ter o conjunto vazio, né? Como resposta aqui. Isso aqui poderia ser o conjunto vazio, tá? Mas é o que ela está dizendo para a gente, né? Estando nesse estado, lendo isso da entrada, tendo isso no topo da pilha, eu posso ir para esse estado colocando isso no topo da pilha ou também posso ir para esse outro estado colocando isso no topo da pilha, né? A gente, então, tem esse conjunto potência aqui porque a gente está falando de não determinismo, né? Eu posso ir para mais de um estado com uma mesma condição. E eu posso ir para estado nenhum fazer nada, né? Quando, dependendo da entrada aqui. Q0 é um estado inicial, como sempre, e F também é um subconjunto de estados finais. Então, só para formalizar aqui aquele mesmo exemplo que a gente viu antes, tá? Eu só desenhei de uma outra forma aqui para caber. Mas a gente tem quatro estados lá, o símbolo da entrada é 0 e 1. Os símbolos da pilha, né? O alfabeto da pilha é o símbolo de dólar e z. Como eu disse, podia ser o próprio 0 aqui, tá? Para representar que o 0 está sendo empilhado ali. A gente poderia ter usado. Eu acho menos confuso para mim usar um ou outro símbolo. Tem a função de transição, o estado inicial é o Q1 aqui, né? E estado final, a gente só tem um que, então, o conjunto só tem o Q4 ali. A função de transição agora, ela vai ser dada, como a gente tem três entradas, né? Eu acabei descrevendo ela dessa outra forma aqui nessa tabela, tá? Então, nossa função de transição tem que receber um estado, um símbolo do alfabeto ou etlon e um símbolo da pilha ou etlon. E aí, aqui dentro, né? Essa é a resposta da função, né? Tem que ter um conjunto ali. Então, isso aqui a gente está vendo, né? Pelo desenho. Do estado Q1, lendo o símbolo zero e lendo o símbolo de dólar na entrada, não tem para onde ir no desenho, né? O que significa que, formalmente, a gente tem o conjunto vazio. Do estado Q1, a gente só vai ter alguma coisa aqui, né? Nessa tabela. Então, do estado Q1, lendo etlon na entrada e tendo etlon na pilha, quer dizer, sem olhar para o topo da pilha, né? Eu não quero saber o que tem no topo da pilha. O que eu vou fazer é ir para o estado Q2 e empilhar o símbolo de dólar, tá? Esta forma tabular aqui de mostrar essa função de transição não é tão comum porque a gente vai ter muita entrada com o conjunto vazio aqui, tá? É bem mais fácil aqui eu só dizer exatamente quais são as entradas que não são o conjunto vazio, tá? Então, eu poderia listar, né? Cada pedaço da nossa função. Então, tendo Q1, lendo etlon e não mexendo na pilha, eu vou para o estado que é o Q2 e empilho o símbolo de dólar. Tá aí, tendo Q2, lendo zero e tendo etlon, né? Sem mexer, sem olhar para o topo da pilha, aliás, eu vou também para o Q2 e empilho o Z. E a gente teria que listar só outras três três entradas ali para a nossa função, né? E a gente menciona que qualquer outra entrada vai ir para o conjunto vazio. Bom, para poder formalizar a computação, né? Por meio de um automato com pilha, a gente precisa também descrever algumas outras coisas. O que é importante para a gente é a descrição instantânea do automato com pilha, tá? Então, se eu tenho esse automato P aqui genérico qualquer, eu preciso de três coisas para descrever como está o automato naquele momento, tá? Um estado, né? Que é o estado ativo naquele momento. Uma cadeia ômega que vai ser o restante da entrada, tá? Então, o que eu ainda não li cheguei naquele estado tendo lido alguma coisa. O que eu ainda não li está ali também, para eu lembrar. E uma terceira cadeia que isso aqui é uma cadeia com elementos da pilha, né? Uma cadeia descrita no alfabeto da pilha que vai justamente me dizer qual é o conteúdo da pilha. E aí a gente vai manter a convenção de que o topo vai ser o elemento que está à direita nessa cadeia, tá? Então, com essas três coisas eu consigo descrever qualquer estado de um automato com pilha. A gente não precisava de tudo isso nos outros autômatos porque bastava eu saber basicamente em que estado eu estava naquele momento. Ou em que conjunto de estados eu estava, né? Qual era o conjunto de estados antigos naquele momento. Mas como eu disse lá no começo, cada cópia dos nossos autômatos agora vai ter uma pilha própria, né? Cada cópia decidiu seguir lendo ou não alguma coisa da entrada e pilhando ou não alguma coisa na pilha. Então, cada uma precisa saber o que já foi lido ou o que falta ler, né? da entrada e cada uma tem que ter um controle da sua própria pilha. Por isso que aqui a gente precisa de um pouquinho mais de coisas para descrever o estado atual daquele automato. Não basta saber qual é o estado ativo, tem que saber também qual é o conjunto, qual é o conteúdo da pilha. E aí o que a gente vai usar para descrever computação nesse automato, né? Movimentação sendo feita nesse automato, né? Movimentação entre estados é justamente se mover de uma descrição instantânea para outra, tá? Então, imagina que a gente tem um automato com pilha P qualquer aí. Isso aqui é um movimento dele, né? Então, eu tenho uma descrição instantânea e eu passo para uma outra descrição instantânea. Então, o que está acontecendo? A gente tem um estado que x ômega é o que ainda falta ali da nossa entrada e gama x maiúsculo é o que tem atualmente no topo da pilha, tá? Desculpa, na pilha inteira, tá? Isso aqui é o conteúdo da pilha inteira x em particular é o topo, né? Como a gente convencionou lá em cima. Eu consigo mover dessa descrição instantânea para esta outra então, essa outra passará a ser a minha descrição instantânea atual se, é... Então, eu tenho na minha transição, né? Do estado que além do x que é justamente o que dá para eu ler agora tendo x no topo da pilha eu posso ir para o estado p e desempilhar o x e empilhar o y no lugar então, minha descrição minha nova descrição vai ser agora eu estou no estado p consumi o x na entrada então, agora minha entrada só sobrou o ômega que era o restante e o x foi desempilhado e substituído aqui pelo y, né? Veja que essa é... essa notação aqui permite que o x seja igual a y o y seja igual a y o x também seja igual a y tá? que pode acontecer mesmo esse símbolo aqui que em inglês chama turnstyle que é muito mais legal do que em português que chama catraca é... é essa ideia de acarreta em, né? Então, essa descrição de agora acarreta nessa outra descrição mas isso só acontece, né? porque a gente tem isso na nossa transição na nossa tabela aí de transições e aí a gente também vai usar o símbolo da catraca com um asterisco em cima pra dizer que tem ali zero ou mais movimentos que aconteceram naquele autômago, tá? Isso não é muita novidade, né? A gente tava acostumado com o uso disso lá em gramáticas, né? Que eu partia de um símbolo aí eu derivava uma certa cadeia que derivava uma outra e aí quando eu queria dizer que eu simplesmente consigo a partir daqui derivar uma próxima cadeia a gente usava o asterisco ali em cima da setinha dupla, tá? Então vamos usar essa anotação pra ver como acontece a computação da cadeia zero, 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 um aqui no nosso no nosso autômato de exemplo, certo? Então eu vou começar eu estou nesse momento no estado inicial tenho toda essa cadeia aqui pra fazer a leitura a minha pilha está vazia, certo? Então daqui eu consigo me movimentar graças a essa transição, né? Então eu consigo fazer um movimento indo pro estado Q2 consumindo nada da entrada, né? Então eu vou continuar com o zero, zero, um ali e a minha pilha que estava vazia antes eu empilhei o símbolo de dólar aqui, certo? Estando com o estado Q2 ativo um dos movimentos que eu posso seguir me leva agora para o próprio estado Q2 que é este, né? Onde eu consumo um dos zeros da entrada então eu fico só com o zero, zero, um agora e eu empilho o Z, né? Então eu não mexi no topo da pilha aqui não desempilhei nada mas empilhei um Z Agora veja que eu também poderia a partir dessa descrição instantânea aqui desta, né? Eu poderia seguir por essa transição, tá? Então ela me faria ir para o estado Q3 sem ter mexido na entrada e sem ter mexido na pilha também Desta descrição aqui então eu estou nesse momento no Q2 eu consigo estar aqui também continuar no Q2 consumir um zero da entrada e empilhar mais um Z aqui Ou eu também poderia ter ido para o estado Q3 sem consumir nada da entrada e sem mexer na pilha isso também era uma possibilidade ali Agora dessa descrição então estando no estado Q3 ativo a única possibilidade é seguir por essa transição e a minha descrição seria então vai para o Q4 tendo isso aqui na entrada e desempilhou né? Então a pilha ficou vazia Simplifiquei um pouco aqui então a gente sabe que desta descrição agora a gente pode ir para essa, né? Daqui a gente pode também continuar no Q2 consumir outro zero e empilhar outro Z aqui Dessa descrição aqui não tem uma próxima onde a gente possa seguir, né? Porque a partir do Q4 não tem transição nenhuma saindo dele Dessa descrição aqui, então estando no Q3 meu próximo símbolo de leitura teria que ser um zero ou eu poderia não ler ele mas poderia ler um zero também só que o topo da pilha é Z, né? Então essa não consigo seguir por essa transição aqui também não consigo seguir por essa Aqui a gente ainda consegue né? Eu posso ir para o Q3 sem consumir nada da entrada sem mexer também na pilha faltou um Z aqui, né? E aí continuando aqui embaixo desta daqui a gente conseguiria continuar no Q3 vou consumir aquele 1 da entrada então vou ficar com a cadeia vazia na entrada e consigo consumir um dos Z ali da cadeia da pilha Agora a partir daqui a gente não tem para onde seguir, né? Eu não consigo nem seguir por essa porque eu não tenho nada na entrada e nem por essa porque não é o dólar que está no topo da pilha Então formalmente como é que a gente aceita uma cadeia aqui? Se eu tenho um automato de pilha qualquer e uma cadeia qualquer este automato vai aceitar a cadeia se da descrição instantânea inicial que é eu estou no estado inicial com aquela cadeia inteira para ler e não tem nada na minha pilha ainda eu consigo chegar por zero ou mais passos num estado que seja final consumir a cadeia inteira e eu ainda posso ter qualquer coisa na pilha não importa Então o que é importante aqui a gente tem que chegar num estado final e consumir a cadeia de entrada inteira Neste exemplo que a gente estava vendo até agora em particular eu também vou ter a pilha vazia mas é porque a pilha vazia ali me ajudou a entender que aquela cadeia poderia ser reconhecida Então essa formalização está mostrando para a gente que eu não sou obrigada a ter a pilha vazia para aceitar basta que eu chegue no estado final e não tenha mais símbolos para ler E a gente só consegue fazer isso se a gente seguir por transições válidas Então mesmo que a gente chegue no estado final e ainda tenha coisas na entrada para ler se dali eu não tiver o que fazer com essas coisas nessa leitura não conseguir aceitar essa cadeia E aí novamente a linguagem formada por todas essas cadeias que são aceitas pelo autômato é a linguagem que é reconhecida por esse autômato ou a linguagem desse autômato e aí do mesmo jeito a gente vai dizer que L de P é essa linguagem Como antes a gente tem uma definição alternativa de aceite que envolve aquela sequência de estados e tudo mais porque ela pode ser útil em alguns casos então eu vou defini-la aqui também pega um autômato qualquer pega uma cadeia qualquer esse autômato aceita essa cadeia se se esta cadeia pode ser escrita como uma sequência de M símbolos sendo que cada um desses símbolos ou é da entrada ou é o eto se também existe uma sequência de M mais 1 estados e uma sequência de M mais 1 cadeias sendo que cada uma dessas cadeias é descrita no alfabeto da pilha e o estado inicial dessa sequência é o estado inicial do autômato o estado final da sequência é um estado final no nosso autômato e existe uma relação agora entre os estados consecutivos naquela sequência de estados e cadeias consecutivas na cadeia das pilhas para cada símbolo que eu leio da minha entrada então você está no estado RI lê o símbolo XI mais 1 e tendo o X no topo da pilha você pode ir para o estado RI mais 1 e colocar ele no topo da pilha e a relação entre os elementos da cadeia aqui da sequência de cadeias de símbolos da pilha é que a cadeia e a cadeia I mais 1 elas têm a diferença aqui do símbolo que está no topo eu troquei o X por Y seja lá o que tinha como conteúdo anterior da cadeia claro só descrito com alfabetos da pilha a única diferença foi ali no topo então resumindo sai do estado inicial chego no estado final e sigo por transições válidas sendo que isso envolve tanto fazer uma leitura da cadeia quanto uma leitura da cadeia de entrada quanto uma leitura do topo da pilha mexer na pilha algumas observações finais aqui que também não entram no escopo dessa disciplina da disciplina que eu estou ministrando mas que eventualmente em algum outro lugar faça parte das disciplinas que é um conteúdo relacionado aqui é que existem definições alternativas de automatos com pilha dependendo do livro que você pegar para ler você vai ver uma outra forma de descrever eu estou seguindo o livro lá do Sipser que é clássico e ele usa essa definição para a gente faz mais sentido também seguir por ela essas definições alternativas algumas delas elas aceitam assim que você entra no estado final então não importa se ainda tem coisa para ler na entrada e também não importa o que tem na pilha ela já aceita tem definições aí que também aceitam só quando a pilha fica vazia ou assim que a pilha fica vazia ou uma mistura de tudo isso só que é possível mostrar que tudo isso é equivalente ao que eu acabei de definir no sentido de que ele não vai dar mais poder a gente vai continuar reconhecendo o mesmo conjunto de linguagens qualquer que seja a definição nesse outro sentido além disso existem autômatos com pilha determinísticos e aí de novo a gente só vai considerar os não determinísticos mas qual que é a diferença dos determinísticos para os não determinísticos aí sim tem uma diferença de poder os autômatos determinísticos com pilha reconhecem todas as linguagens regulares só que apenas um subconjunto próprio das linguagens livre de contexto e a gente já vai ver que os nossos não determinísticos são equivalentes às linguagens livre de contexto certo? então os autômatos com pilha não determinísticos têm um pouco mais de poder do que os determinísticos porque eles reconhecem mais linguagens do que estes tá?